Você tem uma bruxa do cinema favorita? Porque o Panamá. Ai, minha nota? Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Quente e você está no Cinegel. Você gosta de filme de trama política? E se eu dissesse que ainda por cima aqui a gente tem o ator do 007 no auge, no período que ainda estava ali como personagem, carregando a aura do famoso 007, a gente vai misturar tudo isso com o contexto geopolítico da região centro-americana? Vem conferir comigo! O Al-Faiate do Panamá, The Taylor of Panama, filme de 2001, dirigido por John Burman, protagonizado por Pierce Brosnan e Geoffrey Rush. O filme conta a história de Andy, um agente secreto do serviço britânico e não, não é o 007, mas é o próprio ator, que é remanejado forçadamente de seu posto em Madrid por se envolver amorosamente com quem não devia, envolvendo a mulher de um político local. E como uma espécie de política de abafar o problema, ao mesmo tempo dando um gelo no galanteador a gente, ele é enviado para o Panamá, onde é orientado por ser o superior de que há suspeita de envolvimento de uma trama do governo panameño no processo que está encaminhado de recebimento do controle do canal, que é até então administrado pelos Estados Unidos. Andy faz o levantamento dos britânicos que vivem no Panamá e chega até Harry, que trabalha como alfaiate no país, e ele acredita que será um importante contato em sua missão, pois ele trabalha com pessoas do alto escalão político do Panamá, o que pode gerar como um informante que com certeza já ouviu coisas suspeitas nessas conversas entre esse alto escalão político. Andy se aproxima de Harry e vai descobrindo mais informações que podem lhe ser de grande serventia na missão. A esposa de Harry é assistente de uma importante autoridade que trabalha no canal do Panamá, portanto, com contato direto e contínuo com grandes autoridades e empresários do país. Segundo, apesar de ser um habilidoso alfaiate, Harry é um péssimo gestor de negócios, estando com uma dívida muito grande por causa de um investimento rural na qual ele aplicou e deu errado. Portanto, é uma pessoa cuja chantagem financeira será um fácil mecanismo de negociar informações. E terceiro, último e mais importante, Harry não é um alfaiate de grande e larga experiência na renomada área de produção de roupas da Inglaterra, como disse o currículo. Ele, na verdade, é um ex-presidiário que aplicava golpes com seu falecido tio, que lhe ensinou os caminhos da alfaiataria e, fugido da Inglaterra, se isolou e exilou no Panamá. Somando-se tudo isso, o agente Andy vê em Harry a chance de obter informações com o alto escalão político do Panamá para escutar suas conversas e lhe passar informações, pensando que o país está prestes a receber em definitivo o controle do canal do Panamá. Harry é um habilidoso contador de histórias, o famoso resenheiro. E consegue criar histórias que envolvem os figurões políticos panameños, fazendo-os se abrir e naturalizar conversas, chegando a contar que ouviu que o Panamá irá vender o canal para a China após obter seu controle total, o que criou uma instabilidade com os Estados Unidos, que não esperavam esse tipo de atitude no tradicional parceiro político. O canal do Panamá é um grande atalho naval, construído no meio do continente americano. O país, na verdade, só surgiu por conta do canal. A história dele começa no período colonial, quando este território era ocupado e dominado pelos espanhóis. A chegada dos espanhóis ao continente americano se deu pela costa leste, porção onde a exploração e expansão do território se inicia. O contato com os indígenas nativos inicia a busca por uma área na qual poderia ser apenas uma lenda entre eles, na qual o território teria então uma região tão estreita que em uma curta distância se teria acesso a dois mares diferentes. A comprovação de que se não tratava apenas de uma lenda, mas sim do ístimo do Panamá, cria então um grande plano de atalho para os espanhóis comercialmente falando. Primeiramente, vamos entender que conceito então de ístimo ele se refere a uma porção de terras pequena que liga outras duas grandes, tendo este nome derivado do grego que significa pescoço. Os espanhóis exploravam em suas colônias americanas até então áreas como o Peru, com extração de minérios, e até então a opção utilizada como via comercial seria contornar o sul no continente sul-americano, atual região fronteirista de Chile e Argentina. Inclusive, você pode expandir mais coisas sobre ela no vídeo aqui do canal sobre o filme A Nova Garota. Se inicia então a exploração de um atalho naval pelo Panamá, onde o que se extraía do Peru e da costa oeste da América do Sul, ou até o que era trazido e levado para a colônia que os espanhóis tinham, no que hoje atualmente são as Filipinas, lá no continente asiático, eram então passados de um lado da América para o outro pelo Panamá. Os portos dos dois lados, no Pacífico e no Atlântico, possuíam lugares onde se descarregavam as mercadorias para elas serem transportadas por carruagens, puxadas por animais, e se encurtar o trajeto feito na região chamada de Patagônia, no sul da América do Sul. Talvez você já tenha ficado com preguiça só de ouvir falar. Ainda mais um contexto onde hoje nós temos tantas facilidades tecnológicas. Mas acredite, fazer este transporte de mercadorias descendo e recarregando elas em um outro navio do outro lado do continente era muito vantajoso. O Panamá obteve sua independência em 1821 em meio a um grande movimento de independências das colônias americanas. Porém, não se torna um país independente sozinho, tornando-se parte da Grande Colômbia, um grande país que no contexto atual, além de Panamá e Colômbia, abarcava ainda os territórios de Equador e Venezuela. Século XIX, e nós já temos em atividade o Canal de Suez no Egito, obra encabeçada pelos franceses e que criou um atalho naval entre os mares Vermelho e Mediterrâneo. O próprio Ferdinand de Leceps, idealizador do Canal de Suez, foi até a Colômbia para averiguar o território e estudar mecanismos de instalação de um canal que formaria um atalho naval na América, ligando o Atlântico ao Pacífico. Aliás, outra dica, você pode conferir depois deste vídeo o que nós temos aqui no canal sobre Suez, para depois você entender então as particularidades da construção do Canal de Suez. Só que aqui, outra geografia local tornava a construção um desafio diferente do que tinha sido encontrado, para não dizer maior, dentro dos planos de Leceps lá no Egito em relação à América. O Canal de Suez está em uma área plana, enquanto o Panamá está numa área de geografia acidentada, com grandes áreas montanhosas, além de um peculiar detalhe, que os oceanos Atlântico e Pacífico possuem níveis de altura diferentes. A obra do Canal do Panamá se inicia em 1880, mas as condições climáticas também se mostraram um diferencial muito problemático. O Canal de Suez está localizado em uma região em plena área desértica do Egito, enquanto o Panamá, próximo à linha da região do Equador, possui um clima quente e muito chuvoso, gerando constantes desmoronamentos, enchentes e havendo surtos de febre amarela e malária, adoecendo e matando vários trabalhadores. Em 1889, após nove anos de construção e atrasos sequenciais, a empresa que construiu o Canal do Panamá declara falência e o plano é então abandonado. O curioso é que você entenderá que o ponto principal deste vídeo tem a participação externa de um país que, por sinal, já que você está acostumado a ver acolando em escala internacional no território alheio, lá nas suas aulas ou aqui mesmo no canal. Ah, não, aí não. Aí eles trapodou. Sim, os Estados Unidos entrarão aqui no jogo. A expansão para o Oeste que os Estados Unidos vivenciou é acompanhada pela descoberta de reservas de ouro na Califórnia. O iminente plano de expansão na região criou um empecilho de deslocamento, já que o grande eixo econômico do país estava no seu leste, na área original de sua colonização, enquanto a Califórnia, no Oeste, possuía um grande obstáculo de deslocamento natural entre esses dois pontos, que eram as chamadas montanhas rochosas, cordilheira que já foi um grande desafio de ser superada por técnicas da engenharia da época. Deslocar grandes quantidades de mercadorias e até de pessoas de uma ponta até a outra dos Estados Unidos era um grande problema. Então vem a ideia de se investir num plano geopolítico na América Central, apostando na proposta do corolário Roosevelt, prática exercida pelo governo Theodore Roosevelt como uma continuidade da doutrina Monroe. Vamos às ações que eu destaquei colocar os Estados Unidos como um grande defensor da americanidade contra a influência europeia no continente. O suporte para estas ações ganha o apelido de Big Stick, pois para esta ação se necessário os Estados Unidos utilizariam a força bruta e militarização. A proposta é criar uma influência dentro da América Latina por parte dos Estados Unidos com um discurso meio regionalista, nacionalista de se fazer uma América para os americanos. O lema da doutrina Monroe, ou seja, evitando a influência dos colonizadores europeus, mas, lógico, criando, na verdade, uma grande rede de expansão de estratégia de influência pelo continente. Os Estados Unidos, então, propõem assumir a construção do canal do Panamá, porém, não foi feito um acordo assinado pelo governo colombiano, que negou a aceitação da estação feita em seu território. E aí, os Estados Unidos iniciam o movimento de instigar grupos panameños separatistas para que promovessem um pedido de independência dele e Panamá em relação à Colômbia. O governo dos Estados Unidos militarizaram a região próxima para evitar algum movimento colombiano contra a formalidade da independência, o que não ocorreu, já que os colombianos não ousariam entrar em um combate militar com a potência do continente. E aí, faz sentido quando iniciamos dizendo que o país Panamá surgiu a partir do canal, porque, óbvio, que o apoio dos Estados Unidos à independência do país se dá em troca da licença de os panameños cederem aos Estados Unidos assumirem a obra do canal e terem a posteriori o seu controle. Ah, agora eu entendi! Em 1914, o canal finalmente é inaugurado, sendo uma obra em sistema de eclusas, uma espécie de elevador para navios passar em áreas com grandes desníveis de água. Para os Estados Unidos, além da vantagem política, tem uma questão territorial, encurtando a passagem, portanto, de grandes quantidades de carga pela região do canal do Panamá, pensando de novo no empecilho que seria fazer por via terrestre. Então, você transporta por cargas no via naval passando pela região da América Central. Uma outra opção que seria viável na parte a seu norte, na região norte do Canadá, é inviável, porque trata-se de uma rota onde o oceano fica muito congelado, não tornando, então, a passagem de forma segura. Em 1977, se realizou um acordo que passou o controle do canal para o Panamá gradativamente, o que se formaliza em 1999, quando ele torna-se totalmente território de pertencimento aos panameños. É o que passa no fim. Fá, fá. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. No contexto geopolítico atual, ao longo da década dos anos 2010, China e Rússia conversaram com a Nicarágua para criar o Canal da Nicarágua, um concorrente na América Central ao Canal do Panamá, por conta de sua rivalidade com os Estados Unidos e os países ocidentais. Nitidamente, uma afronta ao monopólio criada pelas potências na região. Até o momento deste vídeo, o Canal da Nicarágua nunca se consolidou, não caminhou para a sua finalidade. Mas, caso, eventualmente, este evento realmente aconteça, você vai conferir aqui a posteriori do canal. Inclusive, uma última dica de hoje. Você quer conhecer um pouco mais dessa relação próxima da Nicarágua com os países não ocidentais, principalmente não os Estados Unidos? Confere depois aqui um vídeo sobre o filme Feito na América. E aí, você já conhecia esse filme? Você gosta desses detalhes geopolíticos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha. Compartilha com a sua galera. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.